Olá, Clancid! Começando a semana especial de Orgulho Nerd aqui nesse canal e eu vou fazer a make e look de todas as casas de Hogwarts. Vamos começar com Grifinória, não é minha casa, mas vou começar com essa aqui, tá bom? Eu já fiz a pele, eu vou fazer um fundo rosinha só pra fazer uma base aí pra make vermelha, bem inspirada na cor favorita dos Grifinórios, né? Vou usar batom pra tudo, tipo o mesmo batom pra olho e boca. Eu só fiz um contorno, tá vendo? Seguindo o meu próprio olho. Pessoal, é fora do olho, pelo amor de Deus, não deixa entrar no olho, tá? E fiz aí um gatinho bem pequenininho pra gente, aí eu marco com sombra antes, com um pincelzinho, só depois eu desenho também com um pincel. Você que gosta de fazer delineado, comprar um pincelzinho desse, vai adiantar muito a sua vida. Aí, ó, relaxa, viu? Porque nunca fica igual dos dois lados. Então, assim, vamos ser felizes e desenhar nos olhos, do jeito que quiser. Depois eu colei essas pérolas, essa de papelaria mesmo, tá? Eu uso cola de cílios pra colar. E passei um rimeuzinho, mas é claro que vamos colocar um cílios postiço, né? Porque assim fica bem mais bonito. Ó, passei o mesmo batom agora nos lábios. Eu amo os batons da KVD, são muito lindos, muito bons de passar. E também todas as marcas que eu uso aqui são veganas, não fazem teste em animais. Agora vamos encher essa bochechinha de blush. Por quê, né? Pra ficar bem rosadinho, porque os grifinórios, eles são assim, bem lindos, né? E rosadinhos, assim, com a pele com bastante blush. Olha só meu iluminador novo, o Alchemist da KVD. Olha só, vou testar aqui em primeira mão. Olha isso. Socorro. Gente, é sério, eu tô desesperada. Quase falei um palavrão aí, né? Mas não falei. É muito lindo. Olha esse iluminador. Socorro, tem lá na Sephora. Tá bom? Vou deixar aqui na descrição todos os produtos que eu usei pra vocês, tá? Junto com as minhas redes sociais. Olha que lindo. Vocês que são grifinórios, me diga aí se vocês gostaram. Vai ter um vídeo por dia, durante a semana inteira. Quero todo mundo aqui. Amo vocês. Não esqueça de me seguir. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Vídeo todos os dias, às 5 da tarde, aqui, hein? Amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau.